Hoje eu te mostrei como preparar uma sobremesa refrescante e saborosa de manga aqui Com apenas 4 ingredientes que eu preparo em 3 minutinhos, gente Sensacional, fácil demais E olha, já vamos pra receita porque é muito rápido No liquidificador vou colocar 2 mangas maduras picadas 295 gramas de leite condensado Não como ficar com essa sobremesa não, hein? 200 gramas de creme de leite Vou bater por 2 minutos Por último eu coloco o suco de 1 limão Esse limão vai ajudar a não oxidar a nossa sobremesa Bati por 1 minuto, vou despejar aqui no refratário, vejam a consistência Nossa Muito cremosa, né? E o melhor, sem gelatina, gente Rápido demais, 3 minutinhos, bati tudo aqui Olha o quanto rendeu Nossa, uma formona, hein? Aham Sobremesa barata aí pra toda a família Isso mesmo, ó Só dou uma ajeitada Levo ao congelador por 40 minutos Sobremesa já geladinha Aqui, ó, cortei uns pedaços de manga em forma de coração Vou colocando aqui na borda Agora já posso me servir Olha essa textura aqui maravilhosa Chega mais E o sabor? Um espetáculo, gente Vale a pena fazer essa sobremesa do jeito que eu te mostrei aqui hoje Refrescante, saborosíssima O sabor da manga com limão Dá um contraste de sabores que vai surpreender quem você for servir essa sobremesa Espero que tenham gostado Compartilhe com os amigos e familiares Me conte o que você achou depois que fizer Porque aqui eu vou ficar me refrescando e me delicendo até acabar Porque fica muito boa Tchau E aí E aí E aí